O pedido de reajuste de 9,7% foi encaminhado à Agência Reguladora do Estado e ainda depende de aprovação. Se passar, este será o segundo aumento em apenas quatro meses. Prejuízos principalmente para a indústria do Estado. Só as cerâmicas da região sul são responsáveis por 72% de todo o consumo de gás natural em Santa Catarina. Já no setor doméstico, são os motoristas que devem sentir no bolso o reajuste. Santa Catarina é o terceiro maior estado consumidor do gás natural veicular do país. Já são 93 mil veículos convertidos aqui no estado. Já em relação aos preços, também estamos entre os maiores. O GNV vendido nos postos catarinenses é o quarto mais caro do país. Com a possibilidade de reajuste, os motoristas questionam a vantagem em relação à gasolina. Acabou equiparando assim, eu tinha um Corsa, a gasolina, troquei por uma paratia a gás, tenho que vir do Ratones para cá para abastecer, então acaba não valendo muito a pena para mim. Já que a gente fez o investimento e a gasolina comparando, creio que sim. Para as oficinas que fazem a conversão, um reajuste justamente no período de maior procura preocupa. É a época em que realmente você tem um maior volume de conversões, de novembro a março, e com o aumento, era até psicológico um pouco a coisa, o pessoal para de procurar. Para a SCGAS o aumento é necessário diante do aumento do dólar e dos reajustes feitos pela Petrobras. Mas se o cenário for favorável durante o ano, existe a possibilidade de redução dos valores. E é possível, eu diria assim, há uma instabilidade hoje, uma insegurança diante da realidade econômica nacional, internacional, há toda uma dúvida. Então nós estamos propondo essa recomposição de tarifa agora e está proposto uma discussão lá em julho para apresentação na AGESC para análise, segundo uma realidade que ainda vem, nós vamos ter que vivenciar. Obrigado.